Aí não tem nenhum dentista aí não, mano. Tô precisando fazer uma limpeza de dente, que essa semana fez limpeza de dente dos cachorros, eu falei, caralho, tô fazendo limpeza de dente dos cachorros, a minha é nada. Tem algum dentista aí, humilde? Pra fazer logo um combo? Bozão, tá precisando fazer limpeza de dente? Bozão também tá. Hã? Já pra fazer um combo, conseguiu desconto? 15%? Meu negócio é desconto. Cês sabem que meu negócio é desconto, né? Eu sou o... Rapaz, eu sou o rei do desconto. É assim que vocês vão ter que me ver a partir de hoje. Rei do desconto. Pega o pedido de desconto. Usa a VAP, pequenininho porco. Vou usar ele no cu do teu pai, arrombado. Caralho, peguei pesado disso. Caralho, pra tirar aquelas pregas lá daquele corno. Caralho, peguei pesado também. Peguei pesado, peguei pesado. Calma aí, cadê o maluco aí? Que eu pedi desculpa pra ele. O... O TCRect, tipo, opa, ele foi mal aí, velho. Peguei pesadão. Tá agressivo não, pô? Aqui, os lápis aqui. É que eu lembrei do teu pai, aquele viado aí, porra. Não bateu bem. É como é que é, né, mano? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Escorrega pra mim, velho. Para de ser chorão, porra. Ah, e se tu escorregar o pai, tu é pica, mano. Se tu escorregar... Mano, ele vai escorregar o pai, meu maluco. Vai ter pastel agora. Não, calma aí, deixa eu só postar os stories. Deixa eu postar os stories. Cadê o maluco aí? Vou escorregar depois do jantar. Depois do jantar, tua mãe é arrombado. A cara da... Não, tô brincando, mano. Tô brincando. Ele vai escorregar o pai, meu. Não tá assustado não, amor. A cara dela, a cara da Bruna foi o melhor de todas. Não entendeu nada. Ô, amor, calma aí. Isso aqui é uma amizade que eu tenho com os meus signores, entendeu? Quando eu tenho mais intimidade, eu vou e falo desse jeito. É um negócio assim bobo. Não, Tesserac, fala aí. É uma intimidade, fala aí, ô Tesserac. Cadê o maluco aí? Pô, vai escorregar o pai. Amanhã que eu vou conseguir o pai agora. Tô no trampo agora, na lista de sistema. Tem folga não, mano. Espera 10 minutos. Alguém escorregou o pai. Tu tá metendo louco. 18 meses com a antena parabólica mais linda do Brasil. Escorrega o pai. Alguém escorregou o pai. 22 meses. Não são 22 dias. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. A mãe do Tesserac é esbagaçada. A mãe. Texto. Quando você escorregou o prêmio, eu tiro. Pronto. Como é que é o nome dele? A mãe. Pega pesadíssimo agora. Pra conseguir um prêmio. É assim que a gente consegue o prêmio, chat. É com vocês mesmos, eu vou ser. Quando aparecer... Pronto. Pode completar. Pode completar a frase aí. Puxa, eu deixo. Caralho, a mãe dele tem pinto. Que isso? Ah, mas tamo junto. Tamo junto, ó lá. Vai perder 30kg de barriga. Eu escorrego e falo, porra. Tá vendo? Tá rolando uma troca de ofensa aqui, ó. Não falo da minha barriga não, mano. Porque eu vou até dividir uma coisa pra vocês. Eu não consigo mais botar calça jeans. É não, amor? Não consigo mais. Tá complicado, mano.